Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, espero muito que sim. No vídeo de hoje, gente, é um vídeo diferente, que eu não costumo trazer. Hoje é aniversário da minha mãe, a gente vai fazer uma festinha, tá gente? Só um bolinho aí, eu quero gravar pra vocês e também pra ficar aqui de recordação no YouTube, né? Como eu já falei, eu amo gravar pra deixar de memória aqui, pra gente sempre estar recordando. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o cutinho aqui embaixo, que isso me ajuda bastante. Se você for novo por aqui e caiu de paraquedas sem querer nesse vídeo, já se inscreva aqui pra ajudar a gente na divulgação do canal, pra gente crescer junto aqui. A gente vai fazer somente um bolinho e eu quero fazer uma decoraçãozinha bem simplesinha, sabe? Só pra não passar em branco. Então, eu vou gravar aqui pra vocês, vou mostrar o topo de bolo que a gente fez, que a minha prima fez. A gente encomendou o bolo, né? Porque aqui quem faz os bolos é sempre ela. Então, como ela não tá sabendo, a gente encomendou o bolo e mais tarde a gente vai buscar, porque hoje ela tá trabalhando, então ela só sai às 9 horas da noite. Portanto, postarem esse vídeo daqui dois dias. Hoje é dia 11 de janeiro, então daqui dois dias já sai quase em tempo real aí pra vocês. Quero fazer também umas tagzinhas pra gente colocar nos docinhos que eu quero fazer. Bem pouquinho, sabe? Só pra enfeitar a mesa. Comendamos o salgado, vai ter docinho. O bolo, a gente vai colocar umas bexiguinhas na parede só. E é isso. Mas eu vou gravando tudo pra vocês, tá bom? A gente enrolou já o brigadeiro e o beijinho. Não consegui mostrar pra vocês. Só um pouquinho pra enfeitar a mesa mesmo. Agora eu vou mostrar os topinhos aqui que a gente vai colocar, as tagzinhas. Gente, essas tagzinhas aqui, bem combinando com o topo, né? E com a decoraçãozinha que a gente vai fazer. São essas tagzinhas aqui. E com a decoraçãozinha. 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 Então é reconciliar é benção, é benção, é uma porção de benção É glória, é glória, é uma porção de glória A, T, com letra, ele é e o que será, o que será, o que será Tchau, tchau.